Muito bem meus amigos, olha, você está aí acompanhando imagens do nosso drone, mostrando para você essa tarde BR-101, vocês tem de um lado o posto do Irapuru e aqui bem na BR-101, um local bem estratégico, bem fácil para você achar, tá bom? Você tem a Gable que está te esperando com todas as facilidades que nós vamos mostrar agora, com os veículos, mas enfim, você tem imagens aéreas, né, para você ter uma ideia da Gable Santo Antônio de Jesus, Gable Veículos, a Toyota está aqui te esperando para conversar, para negociar e você confere aí como vai chegando aqui. Agora, vem para cá, para dentro da Gable, que nós vamos te mostrar, mostrar de perto, né, as promoções, os preços, os veículos, meu amigo Luciano está aqui, sempre preocupado com o distanciamento, com a questão da higienização, que a gente chega aqui tem sempre, a preocupação com o cliente, mas a preocupação também de garantir o melhor para você. Esse é um lema da Gable, né, Luciano? É isso mesmo, Léo, obrigado a vocês aí mais uma vez aqui conosco, a Gable, olha aqui em Santo Antônio de Jesus, e é isso aí, a Gable sempre preocupado com nossos clientes, atendendo todos os protocolos aí contra esse vírus, essa guerra invisível, né, que a gente não vê esse inimigo nosso, mas a gente tem que estar aqui sempre firme e forte, com todo o cuidado, cuidado nosso, nossos colaboradores, nossos funcionários e vocês, nossos clientes que nos prestigiam e vêm até a Gable em busca de melhores condições, de melhor atendimento, de satisfazer o seu sonho, de você adquirir o seu Toyota com a melhor condição, né, aproveitar todos os planos que nós temos de financiamento no ciclo Toyota, com garantia de recompra, com taxas especiais de condições de financiamento de taxa de 0,79 que nós temos esse mês, prorrogamos a campanha do mês de março para o mês de abril, e temos uma excelente condição aqui que eu vou te falar já já, Léo, que você vai me indagar aqui, você vai me perturbar, vai me cutucar, e a gente vai falar o super bônus que a gente tem no Iares aqui, contemplando também a taxa de 0,79, você tem as duas coisas, tá? Vamos ver o Iares, ele está ali pronto para presente, pronto para o pessoal levar para casa, tá bom? Dá um carro realmente muito bonito, está aqui o Iares branco, tem ali o vermelho, tá bom? E, meu amigo, é o carro que cada vez mais você nota nas ruas, tá? A presença dele. Então, bem-vindido, o conforto de um Toyota e a qualidade também. E aí você fala para a gente, o que é que você destaca nele e também no preço e nas condições. É isso aí, Léo. O Iares, ele vem em ascendência, né? A gente nunca tem, nunca... Aqui em Santo Antônio de Jesus, a gente, desde quando nós inauguramos aqui a concessionária, a gente vem com o Cher, com a participação de emplacamento do Iares pequeno, né? Porque o público, ele procura muito Corolla, a Hilux, a SW4. Porém, nos três últimos meses, de janeiro para cá, o Iares cresceu bastante. A gente tem emplacado bastante Iares aqui em Santo Antônio de Jesus, em cima justamente das condições. Esse automóvel, a linha Iares, toda ela, hatch, sedã, modelo 2022, para esse mês, a gente está contemplando todos os clientes que quiserem comprar com a taxa de 0,79, vai continuar com a taxa de 0,79 em até 36 meses. E você tem um bônus, que esse bônus pode ser até de 8 mil reais. Até 8 mil reais. Olha que maravilha, hein? É a oportunidade para você que, de repente, estava querendo aquele desconto, né? Que estava ali, ó, falta pouco. 8 mil reais é o bônus. Isso mesmo. Esse bônus, ele, você pode ser usado em várias condições, para você melhorar a avaliação do seu usado, para você adquirir acessórios, para você reduzir a condição da nota fiscal. Você pode transformar isso em benefícios de outras condições aqui. Você usa como você quiser, na troca de compra de peças. Esse bônus aqui, você brinca com ele. Você faz o que você quiser com esse bônus. Ele é seu, é de direito seu. Muito bem. Agora vamos falar do Corolla, que é o charme, né? Que é o carro-chefe também, né? É isso mesmo, né? O Corolla é referência de sedã. Vamos para perto dele? Vamos sim. Vamos falar dele. Chega perto dele aqui, para mostrar para o pessoal de casa. Tá bom? Que é o carro aqui, que é o, eu não sei, eu vou dizer, é o rei do conforto, né? Ele não perde a majestade. Tá sempre aí como um dos mais vendidos. Presença, quando você chega com o Corolla, é outra coisa. É isso mesmo. Corolla é o sedã, hoje, é o queridíssimo. É o sedã mais vendido dentro do seu segmento, o oitavo ano consecutivo. Bate recorde de venda, o automóvel sedã mais emplacado no mundo. E esse mês, a gente volta com a campanha, que a gente teve no mês de fevereiro, que foi um sucesso, que é a campanha que você tem parcelas a partir de R$ 899,00 por mês, com entrada de 60% do valor do bem. E o plano de financiamento é isso. É a condição especial, a taxa abaixo de 1%. Ou seja, parcela reduzida, taxa abaixo de 1%, ciclo Toyota, garantia de recompra no final, cinco anos de garantia, toda a linha Toyota, qualidade surpreendente. Bom, agora você, enquanto ele fala aqui, você de casa vai acompanhando as imagens aí do Corolla Cross. É o carro que, não é exagero dizer assim, não tem pra quem quer. Tá? Você tem que chegar aqui, tem, você vai fazer o seu pedido. Não vai ficar sem o seu carro, tá bom? Mas, ele tá vendido demais, tá bom? Ele é um carro que tá muito, tem uma fila de gente querendo ele. Antes dele lançar. É isso mesmo, a nossa pré-venda, a Toyota já fez o controle dela, a pré-venda nacionalmente desse automóvel, antes mesmo do carro chegar, já tinha mais de 4.500 pedidos inseridos na própria montadora desse automóvel. 4.500 antes de estar no mercado, meu amigo. Antes mesmo de estar no mercado. Você quer conhecer, você quer fazer o test drive nesse automóvel, você quer ficar muito mais apaixonado pela marca, naquele SUV que você esperava, que a Toyota agora lançou, no menor preço que podemos concorrer. Venha fazer o test drive nesse automóvel, venha se surpreender. Aliás, você está convidado, você está convidado na semana que vem a vir realizar um test drive nesse automóvel pra você divulgar pra mim esse automóvel. Você vai dirigir, a gente vai falar um pouco dele, você vai ficar nada mais nada menos do que encantado com esse automóvel. Pois é, então quando vocês me verem na rua aí, tá bom? Vocês vão ver que eu tô fazendo o test drive e você vai poder vir pra cá também fazer o seu test drive. Agora vamos falar da Hilux e da SW4. Esses carros que são apaixonantes, a SW4 é o carro da família inteira. Isso mesmo, automóvel de sete lugares, a diesel, bem desejado, a nova Hilux também, ambos com nova motorização, com nova tecnologia de som, JBL, nova suspensão, sistema TSS, que é o Toyota Safety Sense, com a tecnologia de segurança de ponta, que a Toyota imputou hoje nesses seus automóveis, que nem precisava tanto, né? Porque é um automóvel mais pra campo, pra rural, mas, lógico, a Toyota quis equipar, quis aprimorar, quis trazer pra você, que adquire esse bem, esse automóvel, uma segurança maior, justamente na SW4, porque é um carro de família. Temos esse automóvel disponível pra test drive, pra você também vir conhecer, pra você vir comparar com a versão antiga, que muita gente fala assim, ah, o Hilux é um carro que é um pouco desconfortável, pula muito, eu quero desafiar você, vem fazer o test drive na nova Hilux, vem conhecer a nova suspensão, e aí você vai tirar a prova, você vai dar a sua nota, e vai perceber a evolução que a Toyota trouxe pra esse automóvel 2021. Ó, uma dica que eu dou pra você que quer comprar o carro é a seguinte, pergunte ao dono, pergunte a quem usou, ele tá satisfeito? É, vai lá, pergunte, você gostou? Você gosta dele? Né? E o híbrido, que a gente tem que falar sempre em economia, no tempo desse que gasolina tá cada vez mais caro, a Corolla, claro, a Toyota, traz soluções pra você. É, eu acho que a marca que mais se preocupa com a economia, né, do veículo, cada vez mais buscando trazer, mais por menos de consumo. É isso aí, mais por menos. Economia, a Toyota se preocupa muito com vocês, economia, confiabilidade, resistência, segurança, credibilidade, e além de tudo, né, com o nosso mundão aí, poluição, porque o carro híbrido, ele vai poluir bem menos do que o veículo só a combustão. A Toyota já vem mais de 25 anos nesse know-how de tecnologia híbrida, e agora ela trouxe pra o novo Corolla, o sedã, o novo Corolla híbrido, que tá excelente, nesse termo de consumo de combustível, e também, Léo, nós estamos trazendo agora, também já tá disponível, o Corolla Cross, o SUV, também vai ter a versão híbrida, ou seja, é uma tecnologia que vem ganhando campo, vem ganhando confiabilidade, vem ganhando a, a, a paixão pelo consumidor, e a tecnologia híbrida Toyota, ela é totalmente diferente, a garantia do que é o veículo a combustão normal, que são cinco anos de garantia. a parte híbrida, a bateria híbrida, a Toyota lhe dá oito anos de garantia, pra esse automóvel, pra você não ter nenhuma dor de cabeça nisso. Muito bem, venha pra cá, venha fazer a revisão, ligue pra loja, ligue pro gerente, ligue pra Luciano, agende seu horário, tá bom? Você vai ter a tranquilidade, de estar num lugar que se preocupa com essa questão, do distanciamento, né? Tem sempre um álcool gel perto de você, e você vai poder fazer o seu teste, vem negociar, seja no Banco Toyota, sua carta de crédito aí, de qualquer banco, traga também, traga o seu usado pra negociar aqui, não é isso Luciano? Convido o pessoal, porque tem também a sempre boa revisão Toyota. Isso mesmo, nossa oficina aqui completa, capaz de realizar qualquer serviço no seu Toyota, e o seu seminovo, eu quero dizer que nós pagamos até 100% da tabela FIP, seu veículo é sim valorizado aqui na Gébor. E nós vamos finalizar com essas imagens maravilhosas do nosso drone, que te dá uma ideia aqui dessa BR-101, na chegada ou saída de Santo Antônio de Jesus, você passa aqui pela cidade, como eu falei, do outro lado você tem ali o posto Irapuru, que é um posto muito conhecido aqui na cidade, e aqui você tem a Toyota, sempre com este bom atendimento, fácil de chegar, mas fácil ainda de comprar, com as oportunidades que você encontra na Gébor Santo Antônio de Jesus.